Quarta-feira, 18º dia, o poder da oração é a manifestação de energia, assim como existem técnicas científicas para liberação de energia atômica, existem também processos científicos para libertação de energia espiritual através do mecanismo da oração, essa afirmativa é uma delas. Então é o que eu disse, né gente, a questão de liberação de energia e você ter a lei da atração, atrair o que você almeja e tudo mais, nessa oração você consegue alcançar a Deus e atingir os seus objetivos recebendo como presente de Deus, e a partir dessas afirmações afirmativas, você consegue expandir a sua fé e fazer essa liberação de energia espiritual, que é a expansão da sua fé mesmo, tá, é só fazendo para saber mesmo. E é isso, existem muitos mecanismos de liberação de energia atômica, né, esse é para libertação de energia espiritual, tá, por isso que se chama programa espiritual, mas não é nada de outra religião, nada, também não tem preconceito, mas é segundo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente consegue fazer essa liberação da nossa energia espiritual para a expansão da nossa fé.